Vamos juntos retomar aquele sonho que deixamos para trás E nós vamos desenhar com as estrelas uma porta para o céu A nova batalha ali está E os deuses são o desafio Força, fúria, vamos lá, let's go, go Pois perder nos deixa sempre mais fortes Para nós não há limites, não Nada nem ninguém irá nos deter Luta, raça, vamos lá, let's go, yes Simpla energia, percorrer meu corpo Aventura, sei que nós vamos viver É nóis